E aí, carinho, tu faz esse lixo sozinho, macho? Qual é essa pessoa? É, eu tenho um cabra bom danado, desenrolado, já trabalhou aqui. E aqui é um serviço, já trabalhou com o material já. Mas eu tô prestando atenção pra mim ajudar, macho. Mas é a pessoa que vai cuidar aqui, né? E esse sabe fazer tudo, sabe lixar, sabe até pintar, né? Primeiro, cara, conheço todo tipo de lixa. Vai vir aqui, pai, isso é claro? Vou chamar ele agora. O senhor quer que você dá um lugar? Não, meu velho. A coisa tá aqui bom. Faz, faz o peito aí, tu. Tudo bem? Tudo. E dá reto e dá o vídeo. E aí, pensa tudo bom. Vamos começar, né? Aí, você tá aqui? Não, não dá, não dá. Vamos pegar aí. Eu vou aqui, não vai pegar. É. E deixa essa, meu velho. Faz até a dobil. Dobil, mil e duzentos. É, não. Isso aqui é uma lixa. Isso aqui é uma lixa. É, cento e cinquenta. Já passou a mil e duzentos, é cento e cinquenta não, velho. Ô, rapaz. O senhor não disse que sabia? Ô, rapaz. O que é? O bem que o senhor não sabe nada, não, velho. Homem, vai de lá. Tá, rapaz. Tchau. Tchau. Obrigado.